Fala pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês como configurar a solução de gerenciador de chamadas da Jetwee. Temos o seguinte cenário, painel CG600, botão CG300, botão CG100, aqui do lado um outro botão CG300. É importante mostrar para vocês, através dos três botões, que este painel mostra as últimas três chamadas, ok? A configuração é feita inteiramente no painel, então você utiliza as teclas da parte lateral do painel, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Aperte a tecla função do painel. Função na tela 001 é onde você sincroniza os botões, ok? Aperte o confirma. 001 será o primeiro botão. 002 será o próximo botão, você tem que apertar o confirma novamente. Apareceu os três risquinhos, você vai, configura e sincroniza o segundo botão. 003 será o próximo botão, você aperta o confirma novamente, aparecem os três risquinhos e finalmente você sincroniza o último botão. Temos os três botões configurados, ok? Aperte o função novamente, para voltar para o relógio e agora a gente vai testar. Exemplo, botão número 1. Notem que a mesa 001, o primeiro botão está chamando o painel, certo? Reparem que eu apertei o bonequinho, por isso que ele aparece um único pinguinho na tela. Se você apertar o dinheirinho, ele aparece três pinguinhos na vertical, ok? Vamos apertar o segundo botão, para vocês verem aí funcionando. Reparem que este botão está na tela principal e o botão anterior que foi chamado está do seu lado direito. E por fim, vamos apertar o terceiro botão. Ele fica na tela principal e as outras últimas duas chamadas ficam do lado direito. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Eu sou Everton Oliveira, gerente de produtos. E até breve. Pessoal, eu sou Everton Oliveira, gerente de produtos.